Eu te amo mais que abelha, ama a flor Eu te amo e como é forte o meu amor Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim Eu te amo, pois trocaste o meu falo pela cruz E é assim que eu te amo, Jesus Aleluia, eu te amo mais que um preço Lancei a ver toda a luz da liberdade e assim viver Cante Eu te amo mais que nada, ama a paz e deixou Mais que um pobre esse lado, ama o chão que o desprezou Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz E é assim que eu te amo, Jesus Aleluia 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 O anseio a ver Toda a luz da liberdade Eu te amo, mas que o lauda Ama a pátria que deixou Mas que o homem desilado Ama o chão que me desprezou Eu te amo, mas que o tempo possa ver Abra suas mãos e diga bem alto Que é assim que eu te amo Jesus 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 Deus Oh Deus Diga comigo Jesus Eu te amo Jesus Eu não sou perfeito Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Aleluia